Em audiência da LOA, Lei Orçamentária Anual, o secretário adjunto diz que a prioridade da Secretaria Municipal de Habitação para o próximo ano é investir em infraestrutura e regularização de moradias. A Secretaria de Habitação vai destinar metade do orçamento para a implantação de infraestrutura em áreas de urbanização de comunidades conhecidas, popularmente como favelas. Isso significa que dos R$ 85 milhões previstos para 2018, 43 serão investidos nesses locais. O secretário adjunto, Paulo Almeida, apontou que existem pelo menos 700 áreas de moradia irregular que estão sendo mapeadas. O plano de regularização deve ser iniciado nas comunidades Anitta Garibaldi, Canaã e Maria Helena, com entrega de títulos de cartório até junho de 2018. Com a regularização, a Prefeitura poderá iniciar os projetos de infraestrutura local.